A Baía de Guanabara sofre há anos com a poluição e o descaso do poder público. Agora, às vésperas das Olimpíadas, o problema se agrava. É em meio a muito lixo e esgoto que as provas de vela serão realizadas. A despoluição da Bahia foi anunciada como o maior legado para o Rio de Janeiro. Mas, segundo especialistas, isso não vai acontecer. Rio de Janeiro, praias, paisagens naturais de tirar o fôlego. Será que isso resume a sede das Olimpíadas? Tudo estaria perfeito se não fosse o fato do evento esportivo estar tão próximo e os problemas ambientais ainda bem presentes. As Olimpíadas do Rio acontecem do dia 5 a 21 de agosto de 2016. E até lá, a promessa era de investimentos não apenas nas áreas urbanas da cidade. Um legado ambiental era o esperado após as competições mundiais. Há pouco mais de um ano para o evento, o desafio de despoluir 80% da Bahia de Guanabara, palco das competições de vela, parece cada vez mais impossível. Afinal, ela ainda recebe 60% de todo o esgoto produzido à sua volta. Nós temos aqui no entorno da Bahia aproximadamente 9 milhões de pessoas que diariamente despejam esgoto. A maior parte desse esgoto não é tratado. Além disso, a Bahia de Guanabara tem um grande polo industrial. Nós somos o segundo maior parque industrial do país. E esse parque, ele quase não é fiscalizado. Toda essa poluição é facilmente observada em vários trechos da Bahia. Nós estamos no fundo dela. E como você pode ver, há lixo por toda parte. O odor também é muito desagradável. De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, em alguns trechos, o nível de coliformes pode ultrapassar em 390 vezes o limite estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Para quem tem que conviver dia a dia com um problema, a situação é ainda pior. Seu Sérgio é morador de Tubiacanga, uma área de pesca localizada na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Ele vive nessa região há 19 anos. E hoje vê a profissão de pescador chegar ao fim. Manter a família através da pesca tornou-se um enorme desafio. Eu dei conselho aos meus filhos. O Sérgio conhece algum deles. Saíram da pesca, fizeram o curso. Estou embarcado um no navio, outro em rebocador. O outro ficou como carpinteiro. É um carpinteiro naval, fez curso. Está lá no bancário trabalhando. Eu tirei todo mundo, porque em meio anima ninguém a tomar essa posição de pescador. Hoje, dentro da Baía de Guanabara, eu não aconselho. Porque vai passar necessidade, vai passar fome. Para o pescador, a Baía de Guanabara não tem mais chances de vida. Depois de anos enfrentando o descaso do poder público, as previsões para quem conhece essas águas de perto não são nada otimistas. Eles estão inventando de tratar o lixo por cima d'água, com aqueles barquinhos que pegam só aqueles lixos que estão boiados. Mas o lixo grosso mesmo, você pode ver, está no fundo. Eles não têm experiência de chegar, procurar uma colônia de pesca para se informar a melhor maneira para poder limpar. É claro que você, uma lata, o vento dá, joga para a beira da praia, um isopor, joga para a beira da praia, agora um saco. Sofá, televisão no fundo, tudo que eles jogam. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente diz que tecnicamente vencer esse jogo é possível. Para isso, foram tomadas uma série de ações, que vão de ecobarreiras em saídas de rios e ecobacos para recolher o lixo, a ampliação das redes coletoras de esgoto e de unidade de tratamento de rio. As medidas substituem o programa de despoluição da Baía de Guanabara, lançado em 1994, mas que pouco avançou. Números sobre lixo recolhido dão uma ideia do problemão que chega à Baía. Dez ecobarreiras em saídas de rios retém cerca de 18 toneladas de detritos por mês, enquanto três ecobarcos, no seu primeiro mês de operação, tiraram 14 toneladas. Estão sendo investidos R$ 1,5 bilhão, recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, na instalação de redes coletoras pelo programa de saneamento dos municípios do entorno da Baía de Guanabara. O objetivo é passar de 40% para 60% o percentual de esgoto tratado em volta da Baía até 2016. As iniciativas, segundo o ambientalista, são válidas, mas ainda não é o necessário para mudanças radicais no ecossistema da região. Para isso é preciso concluir os troncos coletores de esgoto para que haja o tratamento, retomar o controle industrial que hoje não existe, essas empresas estão sendo licenciadas pelos órgãos ambientais e operam sem fiscalização, sem controle nenhum, retomar o monitoramento da Baía de Guanabara e melhorar essa coleta do lixo que é feito nos municípios do entorno. Para Sérgio, ainda são necessárias medidas como a recuperação da vegetação original, a dragagem da lagoa e outras ações que revertam esse quadro o mais rápido possível. Até agora, a própria natureza tem lutado contra tamanha agressão, mas não se sabe até quando. A sociedade precisa entender que precisa da Baía de Guanabara, que grande parte da economia do Rio de Janeiro depende da sobrevivência dessa baía e precisa exigir dos governos responsabilidade. A baía não está poluída por falta de recursos, ela está poluída por irresponsabilidade na gestão. Além de programas do governo, o que vale muito nessa hora é a conscientização. E tem muita gente que já está fazendo a diferença. Você acredita que parte de todo esse lixo pode ser transformado em arte? Parece impossível, mas já é realidade. E o mar não está para peixe. E não está mesmo. A Universidade Federal do Rio, que fica bem próxima da Baía de Guanabara, aproveitou para fazer um apelo à população. E claro que para isso criaram essas obras fofinhas, ilustrando animais tão queridos que existem dentro do mar. Mas peraí, sacos plásticos, chinelos? É, de perto não parece tão fofinho assim. O que antes era lixo, agora é arte. Os alunos da UFRJ transformaram dezenas de materiais encontrados nas águas da Baía de Guanabara em esculturas para conscientizar a sociedade da poluição e do cuidado com o meio ambiente. As margens da Baía de Guanabara são repletas dos mais variados tipos de materiais que são descartados no mar. Os alunos da Escola de Belas Artes da UFRJ realizaram uma exposição com esculturas feitas através de lixo. Isso mesmo, brinquedos velhos, sacos plásticos, objetos, chinelos, todos esses materiais que destroem a cidade do Rio se transformaram em beleza. A gente recolheu o lixo e deu uma ressignificação a esse lixo. Na verdade é um resíduo sólido, a gente tratou, limpou e quis mostrar que, se nada for feito, dentro em breve, os animais que a gente hoje encontra na Baía ainda numa quantidade bem reduzida, como os botos, por exemplo, na verdade eles vão acabar e a gente só vai ter esculturas. Então é uma ideia de chamar a atenção, mesmo por um problema ambiental. De acordo com Carlos, a despoluição da Baía não depende apenas da população. Você tem as grandes indústrias que também se estão ao redor e que nunca foi feito um trabalho específico sobre isso. A gente tem que cuidar. Eu acho que algumas já têm uma preocupação sobre isso, mas a gente tem que chegar ao 100% da disposição da Baía de Guanabara como era no século XIX, que o viajante chegava aqui e ficava encantado com essa cidade maravilhosa na qual ele deslumbrava uma paisagem que ele muitas vezes não tinha. O Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua atenção. Participe do nosso programa através do e-mail Repórteres, arroba boasnovas.tv Obrigado e até a próxima edição. E a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim